Eu voltei para as coisas que eu deixei, eu voltei. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olha, hoje é uma noite muito especial, estou aqui no Rio de Janeiro, no Qualestade, onde está sendo gravado o show de Roberto Carlos, especial do fim de ano da Globo, aquele que todo mundo aguarda o ano inteiro para assistir. E a gente está aqui para mostrar esses bastidores e os convidados VIPs que passaram por esse tapete azul. Música Querida, tudo bem? E você? Bom, revela. Muito obrigada. Mais uma vez, nesse show maravilhoso, agora nesse especial, né, tão esperado pelo povo brasileiro. Ah, todo ano a gente espera esse especial. O especial é que tem um lugar marcado já no nosso coração, não é? É um presente de Natal para todos nós. Nem me fale, porque o Roberto, gente, faz parte da vida de todo mundo, não é? Todo mundo, todo mundo. Todo mundo tem alguma história ligada a essa trilha sonora da nossa vida, não é verdade? Verdade, nem me fale. Agora, como é que está você agora, os seus trabalhos? Tem novidade? Então, eu vou, agora eu estou para o lado de cá das câmeras e dos teatros. Então, eu vou dirigir um espetáculo agora em janeiro. Eu acabei de dirigir a Juliana de Doni nos 60 Dias de Neblina, que já estreia agora em janeiro, aqui no Rio de Janeiro. E vou começar a estrear Ser Artista, que é um projeto do Marcos Montenegro, que é uma adaptação teatral do livro do Marcos Montenegro. Valeona Cavalli e Anderson Miller. Estreia no Teatro dos Quatro em março. Começa, hein? Março, no Teatro dos Quatro. Março, já está aqui no Rio? Janeiro estreia em 60 Dias de Neblina, aqui no Rio, e março no Teatro dos Quatro. E março no Teatro dos Quatro, estão todo mundo lá participando e prestigiando. Obrigado, querida. Eu acho que o Roberto é um grande exemplo para todos os artistas, né? Dessa dedicação, dessa força de fazer cada vez mais letras maravilhosas, né? Ele realmente é único. E eu estava viajando, estava em São Paulo que eu também estou lançando um novo produto, né? Me conta projetos. O meu projeto eu acabei de gravar com o Thiago Arancan. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Gravamos juntos, fizemos um trabalho lindo, cantando uma música chamada História do Amor. História do Amor, que é uma música latino-americana, que é regravada pelos grandes vozes do mundo inteiro, todo o tempo. E eu estou cantando, ele está cantando em italiano, eu estou cantando em francês, espanhol e português. Então tem muita novidade. Ficou muito lindo. Nós estamos lançando o clipe agora, tivemos que esperar a pandemia passar, porque tudo isso atrapalhou muito a nossa história, de todos nós cantores e artistas. Ficou realmente muito difícil. E você vê que a gente caminhou, está caminhando devagar, porque a gripe está voltando e tudo outra vez, né? Mas o importante é que as pessoas estão vacinadas e a gente tem que caminhar para frente, né? A gente tem que continuar sendo vacinado, entendeu? Porque a nossa vida é ter que pegar avião, é estar nos aeroportos. É uma loucura. É uma loucura. Você tem que estar realmente muito legal para você ter saúde, para você poder desempenhar o seu papel, né? Porque senão, se sem saúde, ninguém é nada, né? Verdade, querida. Ó, desejo sucesso e mais sucesso. Muito obrigada. Dois. Que encontro bonito entre amigos aí, hein, Bonita? Nossa, sempre, sempre, sempre foi. E num dia tão especial, né? É, muito. Um dia lindo, né? Para a gente poder aplaudir o nosso amado, né? Nosso amigo, nosso querido. Nosso amigo, nosso querido, né? Está muito bonito. Bastante novidade. Bastante novidade. Muitos homens diferentes e preparando o maracanã o ano que vem. É, é, isso que é legal, né? Então tem novidade, não falta. Tem, tem, né? Vai ter até... Já lemos juntos. Com certeza. Todo mundo junto. Gente, eu estou muito feliz. Eu acho que tem 36 anos que eu quero estar aqui nessa noite. Você nunca assistiu o show dele? Nunca assisti. Você vai gostar. Eu tenho certeza. Eu estou com o meu coração assim, é mil. Estou muito feliz. Feliz também nesse momento, também do trabalho, da novela. Graças a Deus. Graças a Deus. Como tem sido? Está sendo incrível. Intenso. É, novela das nove, reta final, momento tenso, intenso e eu estou muito feliz. Que bom. Eu estive no lançamento da novela, foi. Desde o início eu falei com o Valsir, naquele dia do lançamento, eu falei, realmente, estão abordando tantos assuntos, tantos temas importantes, que realmente eu acho que vai ser um sucesso mesmo, como está sendo. Novelão, né? Novelão, novelão das nove, com N maiúsculo, digno de Valsir Carrasco. Ele arrasa, ele arrasa. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, Ari Fontoura, o rei da internet, que agora está assim bombando nas redes sociais, não é não, senhor Ari? Olha aí, está faltando a coroa. Mas, olha, mas assim, vamos combinar que é um sucesso. Você virou um sucesso. Sucesso, graças ao público. A minha página, ela foi coroada de sucesso em função do público, e para o público, e pelo público. Você não esperava? Não, não esperava. Tudo para mim foi uma novidade. Fiquei muito feliz, continuo feliz e pretendo ficar mais ainda. E esse momento agora da novela e tudo? É um momento muito feliz, um momento que eu estou fazendo uma novela, que está indo muito bem, o Fusoê, e um momento que a minha página está vibrando como nunca. Então, eu não posso me queixar absolutamente na idade que eu estou trabalhando bastante. Só me queixo, às vezes, de não ter um tempinho para lazer, etc. Mas hoje eu consegui dar uma fugidinha. Sempre dá, né? Sempre dá para... Quando você relapsa, eu deixei de fazer uma coisa, mas eu vim aqui e depois eu compenso. Com certeza, eu tenho a oportunidade de dizer tudo o que eu sei de você. A gente que cresce no Brasil e que é amante da música e amante do amor, né? Eu acho que quem vai pelo bem, aquela estrada do bem, né? Segue os ditames de Roberto Carlos, das canções do Roberto. Eu acho que se a gente for aí fazer uma retrospectiva do que marcou na mente, no inconsciente do povo brasileiro e no mundo inteiro, né? Tudo que ele fala, tudo que ele vem cantando, está no nosso inconsciente. E eu acho que o artista, um artista do vulto do Roberto, do tamanho do Roberto, ele é como se fosse, não um líder espiritual, mas ele é, ele faz a cabeça, fez a cabeça e faz a cabeça de muitas gerações, né? Então é isso. Tem uma canção especial? Bom, eu cantei lá fora uma, né? Então vou tentar. Eu voltei para as coisas que eu deixei, eu voltei. Essa é linda, né? E tem tantas maravilhosas, né? Mais uma convidada da noite, essa noite tão especial, né, Joana? Prestigiar Roberto é muito, muito, uma noite única. Com certeza é uma noite única, que bom revê-lo, né? Depois dessa pandemia louca, né? A gente poder voltar aos palcos e rever as pessoas que a gente ama e principalmente esse ícone da música brasileira que é o Roberto, que eu amo de paixão e que eu tive oportunidade de várias vezes gravá-lo em vários projetos meus, shows e hoje estou aqui para aplaudi-lo sempre, né? Tem alguma música em especial? Eu gosto de tudo do Roberto, eu gosto, gravei o seu corpo, gravei costumes, né? Gravei, gravei muitas músicas dele, mas eu acho que emoções sempre traz um vício novo na vida da gente, né? Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo e é isso, seu momento lindo mesmo, revê-lo. Pagia, né? Todo mundo. Pagia e eu quero aplaudi-lo de pé. Fátima, querida, Túlio, prestigiando o rei nessa noite tão especial, né? Ele dá tanto presente para a gente, né? Por que não estar aqui nesse dia, né? Mas você já assistiu muitos shows, né, David? Já, já participei, já estive no palco, já fiz várias... mas é sempre especial, é sempre novo. O que é a expectativa, Túlio? Eu vi pela televisão só, né? Você nunca assistiu, pessoalmente? Pessoalmente não, primeira vez agora. Expectativa ou? É, vamos ver. Agora, o lado do amor, melhor aí. Vamos lá, dos lados. Pagia, tá? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto